Olá! Começaram às 10 horas desta segunda-feira as inscrições para assistente técnico e especialista da Fundação Oswaldo Cruz. E tem entrevista exclusiva no ar com Juliano Lima, diretor de Recursos Humanos da Autarquia. Com absoluta transparência, Juliano fala sobre o nível esperado das provas, dicas para a preparação dos candidatos, previsão de início de convocações dos aprovados e próximas seleções da Fiocruz. Ele trata ainda de esclarecer duas polêmicas em relação ao certame. O fato de o concurso estar sendo organizado pela própria Fundação e a exigência de experiência profissional que será feita aos classificados no cargo de assistente técnico de nível médio. As inscrições vão até o dia 8 de agosto. Saiu o edital do concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para o preenchimento de cargos técnico-administrativos em educação. A oferta inicial é de 34 vagas para os níveis médio, técnico e superior. As remunerações são de até R$ 4.124,00, já com a inclusão do auxílio à alimentação no valor de R$ 458,00. As inscrições serão aceitas de 1º a 22 de agosto e os aprovados serão contratados sobre o regime estatutário com garantia de estabilidade. Das 34 vagas do concurso, 18 são para assistente administrativo, que exige apenas o nível médio. As provas objetivas do concurso para a Fundação Municipal de Educação de Niterói aconteceram no último domingo em vários pontos da cidade e também em São Gonçalo. Os gabaritos preliminares já estão disponíveis. Os recursos contra a prova objetiva e questões nela contidas devem ser feitos até às 10 horas desta terça-feira, 5 de julho, por meio de preenchimento do formulário no site do organizador. Dos 18.578 candidatos que prestariam a prova no turno matinal, somente 14.969 compareceram. O concurso visa ao preenchimento de 200 vagas imediatas e cadastro de reserva para a educação.